Fala galera, sejam bem-vindos ao Final Impact, o canal do jogo de luta e fliperama. Esqueça todas as versões de Street Fighter de rodoviária que você já jogou por aí e vem comigo para a gente conhecer juntos Street Fighter 2 Mix. Vai lá, pega sua ficha e bota contra. Então galera, é o seguinte, eu já estava tentando gravar esse vídeo aqui tem um tempo. Existe uma versão hack de Street Fighter 2 chamada Street Fighter 2 Mix que ela é bem legal, ela é bem diferente, tem várias coisas aqui que o criador colocou para ela. É bem interessante, eu já conheci assim bem por alto e eu estava procurando fazer um vídeo sobre ela só que assim eu queria um vídeo em que os jogadores mostrassem bastante personagens diferentes bastante movimentos para a gente poder ver aí bastante coisa sobre o game. Então eu sei bem por alto assim, entendeu? Então já vou deixar rolando aqui o vídeo para a gente ir conhecer juntos para também o vídeo não ficar muito grande, beleza? Vou dar o play aqui, um, dois, três e já. A primeira luta aí, Ryu contra Zangief. Você percebe que a paleta de cores é um pouquinho diferente. Olha lá, a magia do Ryu. Zangief já deu um PRzinho ali, foi isso? Ah, o projeto é do Street Fighter 0, olha lá a magia. Olha lá, tem um dash para trás com um pulinho. Esse jogo tem várias coisas. Olha. Ruminho, pau. A Kausa Gaff é meio rápido, mano. Nesse... Você viu ali, o Ryu tem um super pulo, você se ligou? Voadora do Takuma, olha lá, olha lá. O Zangief falando da pera ali. Ah, mas vamos começar a fazer combo, né? Olha, tem um Hadouken elétrico ali, mano. Caraca, o Zangief tem uma rolada, mano. Pô, o bagulho é meio que mistura de KOF com o Street Fighter, hein? Pô, o Zangief podia ter feito um set... Ah, ó, de anti-aéreo, né? O Zangief podia ter feito um set-up ali para agarrar, né? Para dar um greve, né? Então, é... Espero que eles mostrem aí bastante coisa aí para o vídeo ficar maneiro aí, né? Esse Street Fighter, eu não sei quem é o criador dele. Ó! Mas ele tem várias coisas diferentes. Aqui eu estou com a... O site deles aqui aberto aqui do lado, ó. Deixa eu... Ah, eu estou fazendo com ele. Olha, cara! Ah, esse maluco do Zangief não é muito bom, mano. Mas ele tem uma rolada, hein? Tipo o Gorudaimon. Ó, eu estou vendo aqui, ó. Ele tem... Deixa eu acabar essa luta aí. Comenta aqui o que eu estou vendo aqui. Pô, ele faz o mais difícil, que é dar o parry. Em vez de fazer um golpe, um comando de greve, né? O pilão, ele não faz nada. Ó, ele tonteou o maluco. Ah, esse maluco do Zangief é muito ruim, mano. É o... Como é que é o nome? Eclésia contra o Vector. Caraca, lá. A dancinha do Zangief no final dele, mano. Caralho, o cara botou de golpe. Pô, é legal o Zangief ter golpe de... 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 De porrada, assim, né? Mas meteu o louco com esse... O Jack também tem um parecido, né? No Tekken. Então, eu estou vendo aqui, ó. Do... Do lado, ó. Bom, tem... Tem modo versus. Tem vários cenários. Tem cenários aqui que tem um... Efeito 3D, pelo que a gente está dizendo aqui. O que mais? Vamos abrir essa luta aí. Depois eu comento aqui mais. Ela botou o Dalsin. Caraca, o Dalsin flutua. Ele flutua totalmente, assim, para frente. Caraca, é muito louco, mano. Tu se ligou que o Hilton tem a voadora do Takuma? Ela é mais para baixo, né? Acho que é mais fácil para fazer aí o... Um cross-up, né? Caraca, o Dalsin é maior pelão. Caraca, é muito escroto. Eu falei para você esquecer... Esse fight de rodoviária, mas é maneira de dizer. Porque elas são bem divertidas. Mas essa aqui, ela é bem legal, cara. Maneiro, maneiro. O que mais? É... Tem golpes... Ó, você tem um tempo menor aí para fazer golpes carregados. Acabar essa luta aqui, eu continuo lendo. O Tatsumaki do Ryu no alto é bonzão, maneiro. Bom, se ligou... O jeito que o Ryu fala ali a magia elétrica é o de especial. Acho que o Hadouken... E o Handicap, ele é menor também. Se ligou, o Dono é menor também. Ó, então, o que mais? Eu estou vendo aqui. Eles têm tal de Vigor Bar. Você vê ali a Stun. O Guard Crush, ó. Ou seja, tem quebra de defesa e tem um tal de Vigor Moves. Não sei o que seriam Vigor Moves. Deve ser esses golpes especiais aí que ele mandou. Caralho. Olha a voz do Sagat, mano. Tá com mim? Caralho, muito bolado. Muito bolado. Vou até ficar quieto aqui para vocês ouvirem, ó. Olha, tem o Fake Hadouken que se ligou. Caralho, mas aí vira um farro nisso, né, mano? Caralho, tá querido. O Sagat tá muito bolado, mano. Ele vai muito para frente. Ó, o Shoryuk de fogo. Cara, eu não sei de onde é essa voz desse Ryu. Do Kane, né? Do Ryu também, cara. Não sei se é a do HDR Mix. Parece ser voz mixada da Street Fighter Alpha, mano. Eu acho que é. Pô, o maluco é burrão. Ele dá o... Mano, esse Tigerny EX aí azul é muito bolado, velho. O Ken correndo é mó natural, né, mano? A gente vê ele correndo no Street Fighter 5, né? Combina muito com o Ken. É muito foda, né, mano? Nossa, o Gator é mó rápido, né? Viu, o Ken pulo baixo ali, né? Então, o que mais? Ali tem... Perfect Guard. Defende no último momento. Deve ser aquele lance de você segurar para trás e defender automático, né? Continuar aqui. Hatsumaki Sankuken. Hatsumaki Sankuken. Sem correr. Ah, ele passa... Ele passa por dentro ali. Consegue acertar o Sagat no... No Tiger abaixado, mano. Hitbox do Tatsumaki tá mais forte aí. Se ligou? Mano, Tatsumaki no alto tá muito rápido, velho. Muito rápido. Caralho, tu viu o Sagat ficou travado ali. Qual foi? Acho que é o Guard Crush, né? Bom, o que mais que ele tem ali? Você consegue escapar de... De grabs ali. Tá dizendo que você tem que segurar para cima e apertar qualquer botão. Você tem Short Jump, né? Que é pulo baixo. A gente viu o Long Jump também. Run, que é a corrida, né? E você tem um Back Dash aí. No caso, Back Step, né? Dois para trás aí. Caralho, o Blanca. Caralho, o Blanca. Eu disse... Caralho, o Blanca. Caralho, que loucura, mano. Mas legal que eles estão mostrando. Pô, engana muito esse tipo de pulo assim. Que tu não sabe se vem Cross Up ou Alvador abaixo, tá ligado? Porque City Fighter, né, mano? Tu tá acostumado com pulo normal, né? Pulo alto. Olha o Back Dash do Blanca. Fica mó natural, né? Ah, o Blanca é muito rápido, né? O que? Rio, correndo. Isso aí deve ser o... O Vigor Mo... Ah, não. Eu não reparei na barra ali. Vou reparar, ver se gasta a barra. Deve ser isso aí, o tal do Vigor Movis. Ah, o Blanca... Bolada pro alto. O Blanca correndo também é engraçado. Se ligou? O bagulho é tipo de anti-aéreo. Se ligou? Olha lá. Ele manda meio que de anti-aéreo a bolada. Olha lá. A bolada no chão, mano. Mas acho que é o Vigor Movis dele. Vou reparar na barra agora. Vamos ver. Ah, que boa defesa. Ó, foi esperto ali, hein? Ele foi espertão. O que é que eu vou de vitória ali embaixo? É, eu acho que é o Ali mesmo. Quebrou a defesa e ele não fez nada. Não, mas tu vê. Tipo assim, é um hack, mas ele é tudo bem feitinho, né? Tem... Tipo assim, não é aquela... Kats... Não é aquela coisa zoneada. O que é isso que é foda? Tipo assim, tem os caras que querem fazer hack. Tudo bem, se divertir, né? E tal, mas... O cara quer zoar tanto o jogo, mano. O que é foda, tá ligado? Eu já joguei uma Six Fighter de... A pose de vitória do Blanca. Que, pô, mano. Era tão zoado, mano. Tipo assim, os bonecos desapareciam toda hora. Transformava. Pô, é foda, né? De jogar. Ó, botaram o Gaio. Caralho, se liga. O Gaio tem o óculos, mano. Do Six Fighter 5. Vamos ver a voz dele. Mano, Sonic Boom, mano. Quero ouvir. Ah, o Guilherme correndo, amor. Sonic Boom! Pô, mas o Guilherme de óculos ficou irado. Não ficou, não, moleque. Ah, três rasteirinha, mano. Não tirou. Ah, o Guilherme correndo. Muito engraçado, moleque. Sonic Boom! Vamos ver o que vai fazer. Ah, o Guilherme de óculos é o que vai fazer. Sonic Boom! Ah, o Guilherme esperta, mano. Caralho, Guilherme de óculos é muito engraçado, olha lá. Ah, você vai... Aí, ele põe o óculos pra cima, olha lá. Podia deixar o óculos no olho dele, na comemoração, né? Ele só mexe o cabelo, né? Só penteia o cabelo, né? Caralho, bagulho, quebra a defesa, mano. O Hadouk do Ryu lá, olha lá. Caraca, o flash kick duplo, mano. O City Fire T5, muito maneiro. Flash kick. Caraca, maneiro. E aí, vocês estão gostando? Fala aí, vocês conheciam? O que vocês acham? Ah, a pose ficou podre, né, mano? Aí ficou podre. Tem uns vídeos de uns jogadores conhecidos aí na internet jogando esse jogo, viu? Procura só no YouTube, se a gente vai ter dois mix. Balrog, Balrog, vamos ver o que Balrog tem. Olha, também tem uma rolada, mano. O cara... O cara que é da... O cara que é da... Barry ali no chute fraca abaixado. Barry assim é foda, né? Vamos ver se Balrog vai agarrar alguma coisa agora. Ah, já começou agarrando como, velho? O que houve? Caralho, se ligou. Caralho, olha isso. Ele dá tipo dois roll, mano. Caraca, ficou maneiro. Balrog. Olha esse jogo podre de ficar dando chute fraca e agarrar, né, mano? Ser um 72 é foda. Olha esse fodeu. Não, e tu viu o bagulho... O bagulho não gasta barra não, mano. Se ligou. Ah, queria que o Balrog ganhasse pra ele fazer mais alguma coisa. Mas, caraca, maneiro, mano. Só de colocar outras vozes assim, o negócio já fica diferente, né? Então, como eu tava falando, tem uns caras conhecidos aí jogando esse jogo aí, né? Então, por isso eu achei interessante fazer o vídeo. Ó, agora o Bison. O Bison. Ele mandou pra Psycho Gusha no alto. Pega o gushão. Lembrando que o Bison no Switch Fighter 2, ele não tem voz nenhuma, viu? Nenhuma. Nem quando ele agarra nada. Aí. Aí. Hi-ya! Viu, botaram? Só que o Psycho Coach não tá tão apelão quanto no Street Fighter 2, não, tá? Não tá tão forte, pelo que eu ver. Isso é impressão minha. Tu se ligou? Tem horas que os caras começam um perto de um do outro, aí é... Aí, tipo, já dá pra começar agarrando, tá ligado? Caralho, Psycho Coach e X. É, esquece o que eu falei que o golpe tá fraco, não tá não, tá forte pra caralho. Oh, congratulation. Perfect, né? Escapou da magia ali pro Psycho Coach no alto. O bagulho vai dando um hit, tu se ligou? Mano, Psycho Coach é um golpe muito apelão, ver se vai ter dois, caralho. O bagulho é muito ouro. Aí. Esse Horyuge aí na Raceira foi o quê? Na veia. Eu tive a impressão ali... Olha o... Enrolado. Cara, eu tive uma impressão ali que o soco forte do Bison... Ele tirou chip damage, mano. Ele tirou dano na defesa, o soco forte. Não sei se ele vai pegar o Bison de novo. Vamos ver. Acho que ele não pode trocar. Porque não é modo versus. Não, é assim, é modo versus. Quem encontrou a Ryo. Na linha de tempo que eu olhei assim por alto, eles colocam outros personagens. Agora vai voltar aqui um Ryo. Nossa, o short do Ryo muito. Nossa, muito bonito, mano. Shou Ryuken. Enganou. Taksuma aqui e agarrou. É isso aí. Dá um PR na magia, dá pra entender. Nossa, mano. Correu e deu um shoot fraco, então teou. Pô, tirasse essas bobeirinhas... Essas bobeirinhas assim, o jogo já ficava melhor ainda, mano. Na moral. Pô, dá dois shoot fracos, então teou o cara. Tipo assim, pô. Pô, o Ken tava indo mó bem. Sabia que o Ryo ia mandar essa magia. Merda, mano. Na cara. O cara transformou, mano. Deve ter virado o Violet Ken. É isso mesmo, ela. V.Ken, ela. Lá do SNK vai escapar com o Shao. Vamos ver o que ele faz. Olha a Azul. Ele tinha um, tipo, um... Não é teleporte, né? Aquela... Aquele dash do Akuma lá, tá ligado? Velha de transporte lá. Será que ele tem isso? Pô, tonteou. Ah, então. É foda, né? Os caras... E... Tirar... Eu, se fizesse esse jogo, tirava isso. Tirava essa parada de ficar tonteando fácil, assim. E também... Esse chip damage, é... Um Hadouk, assim, né? Levantar, tomar um Hadouk e morrer. Eu sei que a City Fighter 2, ok, mas... Já que é pra mexer no jogo, mexe, né, mano? Mas, legal o jogo. Quero que ele transforme. Quero ver o que ele faz. Mano, o Tato Smacking em alta é muito forte, velho. Olha, ele veio certinho, tu viu? Usou o chute forte como anti-aérea ali, certinho. Pô, Ryu é meio apelãozinho nesse jogo, hein, mano? Tato Smacking dele é fortão. Tanto no chão, quanto no alto. Esse especial de Hadouken dele aí... Tira a maior life, tonteia o cara. Tato Smacking! Tá manjado isso aí. Caraca, tu viu? Ele dá o chute forte e já dá... E já cancela o Tato Smacking no alto, mano. Ele não pula e manda só. Se ligou, ele já pula com o chute e já dá o Tato Smacking, mano. O cara tá muito de bobeira, não. Mas o Ryu tá um pouquinho... Pô, se vocês querem jogar um pouquinho mais sério, aí ele ganha. Mas acho que ele vai trocar de personagem, vamos ver. Ah, o bagulho acho que ficou pessoal, hein. Botou o Ryu também. Vamos ver essa luta aí. Ah, ele tá noveno, ele é o segundo player, né? É o Vector. Ó, ele tem fake Hadouken também, se ligou. Caraca, ele também transforma pra Akuma. Não, não é uma Akuma, né? Wave e Ryu, né? Ah, ele muda as vozes dele também. Caraca, o Ryu fica muito apelão, mano. Ó. Caraca, maneiro, velho. Maneiro, maneiro, maneiro. Ó lá. O Ryu, ele deu pulo reto e o chute deu Tato Smacking. Ah, vocês nunca imaginou como é que seria Street Fighter no padrão Vector of Fighters? Dá pra ter uma ideia com esse jogo aí, né? Pulo baixo, corre, pá. Ó. Caraca, olha o que o Ryu fez, mano. Ele mandou esse Hadouken aí elétrico. Deu tempo dele correr e mandar o Tatsumaki. Muito maneiro. Ó, foi o Vector que fez, ele ficou no veneno. Ó, ele botou o Eronda, mano. O que será que o Eronda faz nesse jogo? Vamos ver. Passa mal com esse Ryu aí, né? Será? Ó o... Cuscoice vermelho. Já tuteou, mano. Baixa em cima dele, passa por uma Gio, ok. O Ryu fez certinho, mano. Cortou o Cusco fraco aí. Dá pra cortar, mas tem que ter o time certinho, mano. Malopo. Ah. Ah, o Ryu fez certinho, mano. É, então. Infelizmente tem essas bobeiras aí, mas o jogo é muito legal, mano. Verdade, eu não olhei pra qual plataforma é, tipo, PC, né? Mas, é... Se tem algum... Um programa, né? Alguma coisa pra botar ele específico, ou só ele roda direto. Vale mãozada. Pô, o que é isso? O Ryu entrou no meio, velho. Ó o Cuscoice. O Cuscoice vermelho, ele passa por uma Gio. Justo, né, mano? Justo, justo, justo. Ó, o navio foi embora. Caraca, mano. A ideia dos caras. Eles foram copiando e colando ali o cenário, né? A água, né? No caso, né? O oceano, né? Ok, vamos dar um crédito aí. Mas o barco foi embora. Caraca, maneiro. É, cara. É criatividade, né, cara? É isso. Caralho. Maneiro, 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 maneiro. Dá o roll agora, viu? Vai, quero ver. Ó, o moleque ficou no veneno aí. Não é pra jogar sério? Não é pra jogar sério? O primeiro player aqui, o Ecclesian. Ele não tira o Ryu, né, mano? Mas vamos jogar com ele. Vamos ver quem o Ecclesian vai pegar. Vega. É bom que a gente vai ver no outro boneco, né? É isso que eu queria, entendeu? Pô, agora eu não entendi. O player era o segundo, ele tava no primeiro. E, caralho, qual foi? O Vega fez uma... O que ele fez dali? Caraca, ia ruim. E a garra dele já tá brilhando. Por causa de quê? Pô, já perdeu a garra já no meio da luta. Olha, tem o Rory do Street Fighter Alpha 3, olha lá. Olha, a rolada dele tá maior, não tá não? Eles colocaram a animação do Street Fighter 2 Turbo. O Vega na 2 normal não tem essas paradas. Caraca, ele foi espertão, ele deu duas rasteiras. Não pode pular pro Vega, ele tem um Rory aqui. Caraca, ele fica abusando, é foda, né? Caraca, o que o Vega fez? Se ligou? Ih, fica rolando. Jiu, 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 jiu. Queria que o Vega agarrasse pra eu ver a voz dele, mano, agarrando. É, não, é isso. O Street Fighter 2 é aquele. Ei! Quem lembra? Ah, tô não tirando nada. O Vega é bom rápido, né, mano? Se eu não me engano, o Vega, ele já treinou ninjutsu, mano. Não que o Vega seja ninja, né, mas ele sabe lutar ninjutsu. Pelo que eu já vi. Pelo que eu já ouvi falar. Pusquira meio escorregadilho. Ah, agora tá vendo? Os caras ficam tão longe, ó. Nossa. Não sei qual é bem o critério deles. Ah, o Rio tentando escapar. Foge não, malandro. Ah, o que que é? É tipo, ele carrega um bagulho que se ligou, ó. Será que é pra mandar algum golpe? Olha o bagulho que... Ah, acho que é porque a garra fica de fogo. Deve ser por isso. Tu viu que ele queimou o Rio? Olha lá, a garra de fogo, ó. Cara. Pô, mó viagem, né, mano? Ah, ele fez o certo. Tipo assim, ele deu tipo o PRzinho ali na voadora e agarrou. Aí sim. Ó! É, não mudou nada, né? Não mudou nada, né? Malandro, esse vega aí, esse maluco aí, não é de bobeira não, mano. Ah, a garra de fogo. Ah, mas legal, o que vale é ser criativo, trazer um negócio diferente. Vou jogar esse jogo aqui com os amigos tomando uma breja, né? Deve ser maneiro. Xunli, vamos ver o que a Xunli faz. Nossa. Ó, a voadora dela derrubou. Derruba agora, dá knockdown. Ai! Pô, o dela corta tudo o Ryu, se ligou? Ela tem o Koki, né? Que veio do... Do City Fighter 2, é... Turbo. Ó, ela mandou o Koki ali como especial, né? Koki, show, né? Ficou maneiro a animação ali, eu gostei. Essa magia da Xunli, diz a lenda que ela ganhou no City Fighter Turbo. Não é o Super Turbo, não, viu? O City Fighter 2 Turbo, aquele que era mais acelerado lá. Diz a lenda que era pra Koki tentar concorrer com o City Fighter de rodoviária. Aí deixou o jogo mais rápido, alguns bonecos ganhou magia, né? Que nem ela. Na verdade, acho que o Suera ganhou o Project, que eu lembro, né? Mas pra deixar o jogo um pouco mais, sei lá, né? Ah, ela levanta o Invencible, você se ligou? Spinning Kick. Só pôr no estômago. Esse Ryu, ele é meio afobado, ele não sabe defender não, tá ligado? Ó, maneiro, né? Ih, o bagulho deu até uma travada aqui, velho. Ah, o vídeo acabou, mano. Pô, achei que tinha mais contas, eu pensando que o vídeo travou aqui. Pô, mas deu pra gente ver bastante coisa aqui, né? Bastante personagens. Ficou faltando o quê? É Cammy, ficou faltando o Angel, ficou faltando o T-Hulk, né? O DJ e tal. Não mostrou todos, mas assim, galera, espero que vocês tenham gostado aí. Porque também eu procurei um monte de vídeos aí que mostrasse bastante personagens e não encontrei. Esse foi o que eu encontrei que mostrasse o máximo possível aí, entendeu? Mas acho que deu pra gente ver, deu pra vocês verem também o suficiente pra gente poder apreciar esse jogo aí. Procure aí na internet como é que vocês podem baixar, instalar e tudo mais. Eu acho que vale a pena dar uma conferida. Vale a pena se divertir aí, vale a pena pela nostalgia também. Deu pra ver que ele tem um monte de coisas diferentes aí, tá? E não esquece de deixar o seu like aí. E também, se possível, galera, se inscreva no canal pra ajudar a gente a atingir a marca de mil inscritos. Falta bem pouco, estamos com 941, exatamente aí. Falta só 60 amantes de Fighting Games pra gente finalmente atingir a marca de mil inscritos. Vou fazer um vídeo especial aí com algumas coisas, não vou dar spoiler aí agora. E tem bastante coisa pra vir pro canal aí ainda esse mês, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço. E até o próximo, Flipper. E até o próximo, Flipper. E aí . . .